Fala galera, quem fala é o da mais conhecido como Android Gamer dessa, eu vim aqui trazendo o meu vídeo pra vocês Galera, hoje eu vou estar aqui trazendo pra vocês, como eu prometi, o desafio clássico novamente, beleza galera? Então eu vou estar aqui trazendo o desafio clássico aqui pra vocês E tomara que a minha chama me bugue muito, obrigado, net Então bora aqui fazer a primeira batalha com o nosso primeiro deck Pera, deixa eu ver se o deck tá certo, não é o deck bugado Como é o deck bugado, deck bugado, eu tinha modificado umas partes do deck Bom, estamos aqui com o cara nível 8, chama pipepro Pipre, não, pera, não, dá pra fazer um trava-língua com isso Pipre, não Pip Mano, tem um belo trava-língua Pipepro Eu acho que eu acertei O nome do clã dele, chama LOS Mano, o cara tá bravo Que atitude é essa? Uma educação Mano, o cara começou muito bravo, vocês viram, galera? Eu acho que ele pensou que eu ia fazer alguma coisa quando ele tá com os espíritos de fogo Mas eu nem ia ficar de qualquer... Nem aí com os espíritos de fogo, galera, que eu não fico aí Mas só quando é coisa importante, quando o negócio, o bagulho tiver sério assim Aí eu coloco Com certeza Sabia Colocou ali O príncipe das trevas Então ele vai tá com as artes queridas, eu acho Eu acho Mas se o cara deixar, ele vai apanhar muito Não, o cara não apanhou muito Mas eu tenho as flechas Eu não sei o que o cara tá fazendo com o piso de fogo Eu acho que ele quer gastar à toa mesmo Beleza, então eu vou tá aqui tacando O bebê dragão Um mago E a bruxa O cara tá muito bravo O cara dele tá muito bravo mesmo Vai perder a torre Beleza, o esqueletinho ali Brancou a torre dele Deixa o meu dragon fazendo essa defesa Se a batata tivesse continuado, o cara tinha perdido já Olha lá Nossa, sem chance ou uma Mas beleza, ganhamos aqui de qualquer jeito O importante no desafio clássico não é as coroas E sim a vitória Então Mano, tem uma mensagem aqui O deck tower Ninguém tá online Então vamos tá aqui Nossa, eu esqueci Eu esqueci de colocar outro deck Não Eu esqueci de colocar outro deck Meu amor É doente Meu amor Mano, eu esqueci de colocar Até agora Eu tô aqui esperando o cara Beleza, mas Bora aqui, ó O cara Eu tinha pausado Mas o cara tinha mandado pra um jogo Eu acho que o cara deve ter Uma raiva de mim O cara tem que mandar essas coisas O cara Não Os caras estão muito bravos, velho Não sei o que deu na cabeça deles O cara começa muito bravo Beleza, um braminho Dei na TV Nossa, velho Tomara que o cara não tenha bola de fogo Só porque as que eu falei Eu não quero que ele tenha Não, velho O cara tem order to serve Order to serve até que protegeu ele Beleza Tomara que deu Bastante dano A água elétrica dele Protegeu bem Beleza Dei bastante dano Deu Deu Como assim Como assim Tentamente Eu 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 Perdei os bebês brasileiros deles, com certeza ele não adiantou nada, fudeu. Ele tá querendo distração, mas eu não vou deixar a distração dele, porque é perigoso. Essa distração pode valer minha correnteira. Beleza! Conseguimos, galera! Conseguimos defender aqui! Muito bem! Vou trocar um foguete. Pode ser coisa boa pra nós trocar esse foguete. Eu acho que não precisava. Sério, não precisava. É, agora fudeu, né? Mano, então vamo lá. Descendo essa merda. Mano, esse mago elétrico do cara tá me imitando. Vai! Conseguimos, galera! O cara, no começo, eu tinha pausado e ele tinha mandado bom jogo, mas ganhamos aqui. Então, vamo lá que agora eu vou mudar meu deck. Beleza! Beleza! Beleza, galera! Peguei aqui o outro deck. Então, vamo lá! Boa sorte pra nós, né? Então, vamo lá. Chamo um cara que chama Pipo. Nível 9. Então, bora lá. Vamo ver se nós derrotamos ele. Beleza! Então, já vamo fazer aqui o nosso combo. Que se o cara tiver Zap, eu posso ter a chance de... Brincadeira, né? É, agora que o cara tá com o Zap. Viado. Beleza. Mano, eu devia ter tacado a Valkyria mais na frente. Mas de boa. Ninguém levou dano. Então, vamo lá. Então, o corredor dele, ele deu um dano legal. Lamentou. Isso, velho. Distraiu. Bebê Dragão distraiu ali. Ah, velho. Tá aqui a bala de fogo errada. Hum, que raiva. Beleza. Conseguimos defender ali o combo dele. E vai ter o Zap. Tá com... Meio tarde, você não acha? Mano, ele não deu muito dano nele. Mas agora, como o tempo tá acabando, o velho só foi mudando. Então, galera ali, o tempo já tá lá. Então, bora... Tentar com si. Que negócio tá difícil. Isso. O cara tá defendendo bem. Mano, eu não sei se vai dar empate. que vai defender. Mano, o cara tá defendendo muito bem. Ah, velho. Eu não vou segurar. Com certeza. O cara vai ganhar. Ó, velho. Tá aqui o bebê Dragão. Só atacar o corredor. Eu tenho um tornado ainda. Eu sei que vai atacar o corredor. Sabia. Bastas. Ah, velho. Não consegui. Galera. Galera, galera, galera. Agora eu tô com o terceiro deck. Beleza? Vou tá aqui até aumentando aqui. Vou aumentar o suspense. Mas vocês não vão estar escutando Porque vai estar aquele barulhinho da musiquinha Que o vídeo fica foda, beleza? Então vamos lá Pra quem não sabe de onde que eu edito ele Meus vídeos são pelo Que nem massa pra você que não conhece, beleza? Mano, filme um combo legal Olha lá Filme um combo que o cara gastou lá a bola de fogo Com certeza Ai, velho Que sacanagem Foi mal aí, galera Beleza Ai, velho Que sacanagem O príncipe dele vai inventar legal Não deixa o príncipe dar muito dano Na minha torre O cara tacou o balão Então vou estar aqui protegendo com as arqueiras Beleza Eu ainda não toquei meus brabos de elite Mas eu pretendo tacar mais pra frente Ah, velho Ah, velho Vou levar muito dano Beleza Ah, velho Sacanagem Perdi minha torre feia Mano, cara O cara tacou aqui Eu não toquei aqui meu Como fala? Eu acho que meu bombardeiro, galera Eu pretendo usar mais pra frente Isso é certo, certo Minha mãe tá gritando Valeu muito Esse deck é muito bom Vai indo com ele de novo, galera Beleza? Galera, eu dei uns pulos aqui na batalha Porque o vídeo tá ficando muito longo Então eu tô resolvendo aqui pular Eu pulei uma batalha Já tô aqui na outra Foi mal aí Porque o vídeo tá ficando muito longo Então eu não vou dar jeito de mandar pra vocês Beleza? Mano O cara, ele começou a tacar cemitério Mago elétrico e bruxa Mano Doc, pelo menos dessa vez Não foi de duas vitórias Então vamos tá aqui abrindo Nada de bom E galera, no vídeo fica por esquecer Se você gostou, é nóis Falou e fui E galera, no vídeo fica por aqui